O roubo foi em Itaberaí, a 100 quilômetros de Goiânia. Toda a ação foi filmada pelas câmeras de segurança. Primeiro, os bandidos entram no bar, que funciona em uma casa, e fecham o portão. Depois, eles fazem clientes e funcionários reféns. As pessoas são obrigadas a deitar no chão enquanto o assalto é concluído. Os três assaltantes estão armados e cometeram o crime depois de beber e usar drogas. As vítimas desse caso estiveram aqui na delegacia para prestar depoimento. Eles não quiseram dar entrevista por medo, já que os bandidos afirmaram que voltariam ao local caso a polícia fosse acionada. Mas a APM, eles contaram que os criminosos foram extremamente violentos e a todo momento faziam ameaças de que não tinham nada a perder e matariam sem o menor problema. Toda a ação durou cerca de 10 minutos. Eles roubaram todo o dinheiro do caixa, quatro celulares dos clientes e fugiram. Horas depois do roubo, dois dos três assaltantes foram presos pela polícia aqui em Goiânia. Eloan Lopes Martins e Antônio Lima Silva estavam com duas garotas de programa em um motel no setor São Francisco. Nessas fotos tiradas pouco antes da prisão, Antônio aparece com uma garrafa de uísque e ainda faz graça na banheira de hidromassagem. Tudo pago com o dinheiro do roubo em Itaberaí. Quando a gente abordou o primeiro suspeito, ele mesmo já admitiu que estaria ali desfrutando do produto do roubo na cidade de Itaberaí. E que o segundo criminoso estaria dentro do motel ainda. Eles foram levados para a central de flagrantes em Goiânia. Segundo a polícia, os dois já têm várias passagens por crimes de roubo, tráfico de drogas e até homicídio. O Itaberaí hoje está tendo um índice de homicídio muito grande decorrente a esses criminosos que tentam tomar o território. Tendo como braço direito o irmão do Antônio que encontra-se no regime fechado na POG, antigo Sepaigo. E é importante ressaltar aqui que esse criminoso que está preso, ele sustenta toda essa organização aqui fora com armas, drogas.